Hey guys, seja bem vindo a mais um vídeo da série sobre o CTJS. Então nesse vídeo dessa série sobre o CTJS eu vou fazer uma amostra de como você pode utilizar o CTJS para criar jogos para o Android. Então nesse vídeo eu vou apenas mostrar a execução de um jogo via Córdoba para Android, certo? Utilizando o CTJS. O CTJS, um tempo atrás, eu escrevi um pull request que tinha como objetivo permitir que dentro da ferramenta você exportasse a estrutura de diretórios, certo? Córdoba e assim facilitar a sua vida. Da última vez que eu conversei com o Cosmo sobre isso, ele falou que esse PR estava no mesmo ponto em que eu deixei, no mesmo ponto que parou. Então, eu tinha já meio que a minha animação para continuar esse PR tinha ficado muito baixa, minha animação diminuiu bastante para continuar isso. E aí depois que eu conversei com ele, a gente também fez algumas argumentações sobre qual era a minha ideia principal sobre esse PR, certo? E eu resolvi abandonar esse PR. Por quê? Porque o CTJS, ele já teve bastante alteração, principalmente no layout. O primeiro PR que eu escrevi sobre o Córdoba, que foi a primeira versão que eu enviei, acho que, se não me engano, o CTJS estava na versão 1.3 ou alguma coisa. Agora a gente já está na versão 1.5. Então, teve mudanças no código que teriam que ser ajustadas para esse PR. Então, minha animação, que já era pouca, ficou quase nula. Então, eu decidi abandonar esse PR request, tendo em vista que o CTJS, ele já tem uma opção de exportação que a gente pode utilizar no Córdoba. Então, já que ele nos permite fazer isso, por que não utilizar? Então, eu vou utilizar essa opção de exportação que já existe lá, certo? Para fazer com que ele seja executado no Android via Córdoba, certo? Como eu falei, o vídeo de hoje tem como objetivo apenas mostrar que é possível sim criar jogos em CTJS para Android, só que em um vídeo futuro que eu ainda pretendo gravar, eu vou mostrar do zero, desde a instalação e configuração do Córdoba, em todo o ambiente do Córdoba que a gente precisa, até a geração do APK assinado, né? Prontinho, prontinho, para que você possa publicar na sua Play Store. Então, na sua conta da Play Store, esse é um vídeo futuro, vai ser provavelmente um vídeo muito longo, porque vai ter que escrever e vou ter que gravar do zero toda a instalação e configuração do ambiente, até a geração do APK já pronto para lançamento na sua conta da Play Store. Então, fica ligado aí, certo? Que o vídeo de hoje é só uma amostra do que pode vir pela frente. Então, vamos começar aqui. Eu vou fazer um browser. Eu vou só localizar aqui a pasta do CTJS e já trago para você. Pronto. Então, essa daqui é a estrutura principal, é a pasta principal do CTJS. Dentro dela, eu tenho uma pasta de exemplos. Aqui eu tenho vários exemplos. Eu tenho um exemplo aqui que já foi, ele tem suporte para dispositivos móveis. Então, esse é o projeto que a gente vai utilizar como exemplo, que é o CAT Steroids. Então, vamos abrir esse cara aqui. Bem, então, antes da gente iniciar, vamos só ver como é que esse jogo é. Esse é um jogo de nave, certo? Deixa eu só executar aqui o ambiente. Pronto. Então, quando você clica aqui, ele já começa. Aí é um jogo de nave. Tum, 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 tum. Então, basicamente é isso o jogo. Certo? Vamos começar aqui para não ficar muito longo o vídeo. Então, o que acontece? Na versão 1.3 do CTJS, o layout não era assim. O menu não era desse jeito. O que significa que na versão 1.5.1, esse é o layout que você já tem. Que você já consegue visualizar a partir dessa versão também. Então, eu vi mudança. Tanto na estrutura do layout, como na estrutura do código. Por esse motivo, eu resolvi também abandonar o request lá que tinha, que eu tinha escrito para exportar para Córdoba. Então, eu falei que ele já tem uma opção que permite que a gente utilize isso no Córdoba. Que é esse da cara aqui, export for web. Então, esse export for web, ele vai gerar um arquivo zipado aqui, que a gente vai conseguir utilizar esse cara na estrutura de diretórios do Córdoba. Então, vamos clicar aqui, certo? Ele vai fazer isso, né? A geração, ele gerou. Então, ele gerou aqui dentro desse diretório builds, certo? Ele abriu aqui, o gerenciador de arquivos. A gente não vai utilizar esse gerenciador de arquivos, porque eu gosto de fazer as coisas pelo terminal. Então, já foi gerado, eu vou fechar isso aqui. Vou fechar isso aqui também. E eu vou abrir um terminal. Então, vamos abrir um terminal aqui, certo? Está aqui o terminal. Vamos entrar dentro da pasta, então, ct.js. Essa é uma pasta que eu criei. Dentro aqui dessa pasta tem builds, onde foi exportado. Então, aqui tem a questão do Casteroids aqui zipado. Então, vamos criar o seguinte, mkdir. Vamos criar uma estrutura aqui. Vou criar Cordova, Android, que é a plataforma que a gente vai ter aqui. Então, eu vou criar isso por enquanto. Então, eu vou entrar aqui dentro de Cordova, Android. Se você executar aqui, eu tenho o Cordova instalado. O meu Cordova, se eu fazer menos dele, vai mostrar a versão, certo? Então, é a versão 10. Vamos, então, aqui. Opa. Então, está tudo certo aqui. Vamos, então, fazer aqui Cordova, create. Aí, vou dizer que o diretório vai ser Casteroids. O pacote eu vou criar, assim, como net.sample.cafteroids. E o nome vai ser Casteroids. Ele vai criar toda a estrutura Cordova, certo? Basicamente, o PR que eu havia criado era isso que ele iria fazer, certo? Ele iria criar essa estrutura aqui. Deixa eu fazer um tree para você poder ver. Ele iria criar essa estrutura de diretórios. E também já iria criar, já adicionar a plataforma. Então, a gente vai ter que entrar dentro desse diretório Casteroids, que a gente acabou de fazer aqui. E a gente vai criar o seguinte, vai fazer Cordova, Cordova, platform, ADD, Android. Então, ele vai fazer isso. Novamente, né? Eu tinha projetado o pull request, né? A opção de export o Cordova no CTJS apenas para fazer isso. O restante, o dev teria que fazer, certo? Então, ele iria fazer só isso daqui. Ele só representaria que você tivesse o Cordova instalado para ele poder criar toda a estrutura de diretório. Então, ele criou a estrutura de diretório, certo? E aí, o que a gente vai fazer aqui agora? Esse espaço que eu estou fazendo manual era o que eu tinha projetado para o PR fazer. Como eu abandonei o PR, né? O Cipo request lá, então, para mim já não é mais vontade de fazer isso. Então, eu estou mostrando como é possível você fazer isso sem... Sem muito trabalho, né? Quer dizer, você tem um pouco de trabalho, mas sem muito, sem muito lero-lero. Então, direto ao ponto, a gente criou a estrutura de diretório com o Cordova, adicionou a plataforma. Dentro desse diretório aqui, tem algumas coisas, a gente vai remover tudo que vai de dentro. Então, ele vai ficar zerado, zerado. Então, ó, está zeradinho. Então, a gente vai voltar agora lá. Mais um. Pronto, aqui está perfeito. Então, a gente voltou para o diretório aqui, build. A gente vai descompactar esse CasterOids, né? Que é o arquivo zipado, dentro da pasta www, certo? Então, vamos lá. Vamos descompactar dentro dessa pasta aqui. Bom, pronto, descompactou. Vamos voltar lá. Ó, perfeito. Certo? Pronto. Já está tudo funcionando. Como o meu ambiente para Android está todo funcional, está todo instalado e configurado, se eu fizer Cordova, run Android, ele vai funfar, certo? Então, vamos pôr ele para funfar aqui. Então, eu vou mostrar isso, certo? E vai ser só isso mesmo que eu vou mostrar. Porque a proposta desse vídeo apenas mostra que sim, é possível você utilizar o CTJS para criar jogos para Android, certo? Então, ele vai inicializar aí o sistema, né? Então, o formulador, depois que ele fizer isso, ele vai startar o APK lá, que é o CasterOids. Então, vamos aguardar, vamos esperar aqui, pronto. Está aí, certo? Está executando de forma linda, linda, linda. Então, era isso que eu tinha para mostrar. Se você quer ver mais vídeos sobre o CTJS, posta aí nos comentários, certo? Isso faz, quanto mais gente interessada em vídeos sobre o CTJS, isso faz com que eu fique o mais animado, né? Para poder gravar novos vídeos. Porque eu sei que tem gente que vai consumir esse tipo de material, esse tipo de conteúdo. Então, no próximo vídeo, que eu talvez grave, é uma estimativa, eu pretendo gravar, não tenho certeza ainda de quando é que eu vou gravar, mas eu tenho essa pretensão em gravar um vídeo que mostra a instalação e configuração do ambiente Córdoba, tudo do zero até a geração do APK assinado pronto, pronto, né? Prontinho, prontinho, para você publicar na sua conta da PlayStore. E talvez eu utilize até esse mesmo exemplo do CasterOids como referência para que a gente possa gerar o APK, certo? Então, por hoje é só. A gente fica por aqui. Qualquer coisa é só postar nos comentários. Fui.